Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, tô aqui hoje com COD Mobile Pessoal, Battle Royale, vamos que vamos pro Battle Royale E vocês já sabem que eu não sou perfeito no Battle Royale Na verdade, quem sou eu no Battle Royale Porém, o primeiro e último vídeo que eu postei aqui do COD Eu venci no Battle Royale, mano Eu venci, mano, que vídeo loucura Esse vídeo eu até passei mal galera, pra vocês terem noção De como que foi emocionante Porque eu real não esperava, eu só tinha ganhado Battle Royale uma vez na vida do COD E... mas tipo, jogando de boas e tal, eu consegui ganhar E é isso mano E meu dedo, mal comecei a jogar Meu dedo já começou a grudar aqui na tela, mano Eu já tô atirando sozinho já Mano, 12, 12 na moral 12 eu tô fora, velho Eita, tem gente aqui pessoal Ah, comecei Eu comecei, tá Eu comecei Bom, vamos vazar fora, mano Não quero ficar aqui não Ó um carrinho aqui, ó Como que usa? Nossa, mano Muito, muito tretinha usar isso aqui Eu sinceramente não queria ir de carrinho não Porque chama atenção, né galera Primeira vez que eu uso o carro aqui no jogo, mano Que da hora Nossa, mas é meio estranho a forma de controlar o carro, mano Eu não vou de carro não, velho Carro faz muito barulho Tudo que eu quero agora é silêncio Eita, nós Não é com a gente não, eu acho É com a gente sim Vai, recarrega, inútil Nossa, cê é louco Nossa, gente do céu Passei mal aqui, mano Eu gosto de vir aqui pelo morro, mano Que isso Mano do céu Nossa, peguei um Ó, coronha Eita, coronha eu não quero não Silenciador Top, galera Bom, a gente conseguiu pegar algumas coisinhas aí, hein Ali, ó O cara ali, ó Que isso O maluco não Nossa, ele tá lá embaixo já Cê é louco Nem vou Deixa quieto, mano Mas eu vou ficar de olho Porque vai vir maluco dessa briga aqui Vivo Ali, ó Ali, ó O cara lá, ó Puts, grila Abaixa Cadê o meu kit médico, galera Não, na moral Onde que fica o meu kit médico? Não é possível Que é só esse bagulhinho vermelho Bom Olhando aqui agora Pra onde fechou, galera A gente vai ter que atravessar Alguma coisa aí Uma espécie de mar Sei lá o que que é Eu ainda não andei por esse canto aqui Jogando no Battle Royale E, mano, eu vi que tem duas pontes ali pelo mapa que eu vi E eu já posso imaginar como que vai ser perigoso, né Porque o pessoal vai usar o mesmo caminho, né, galera Pra poder atravessar Galera, eu não sei se dá pra atravessar pela água Vocês devem saber, mano Ai Nossa Na moral, véi Na moral Respeita o pai, moleque Respeita o pai, molequinho Ali, galera, ó Ó o cara ali, ó Vai, trouxa Confiou em mim que eu tava moscando, né Tá achando que eu sou bote, maluco Galera do céu Que barulheira que é essa? Sacada rápida Beleza Vamos recarregar aqui Nossa, tá tendo um tiro ali Que eu não sei o que que é Deixa eu me esconder aqui, mano Olha isso, galera Bom, fechou ali, ó A gente vai ter que subir Vamos subir aqui, galera Por esse canto aqui, ó Que eu acho que o pessoal Deve tá por outro lado, hein Vixe, se bem que aqui tá grande pra caramba essa área Confesso Foi camperagem minha Mas, mano Faz parte do jogo, né Eu tenho que me proteger A ideia aqui É Battle Royale, o bagulho Mano, vamos correndo Que eu esqueci Eu esqueci que vai fechar, véi Putz, 30 segundos, galera 30 segundos Bom, a gente tá chegando aqui na zona segura Bom, agora sim a zona segura tá se fechando Tem alguém aqui comigo Eu só não achei o cara Ai Vagabundo Vagabundo Consegui, moleque O maluco quis me cegar, mano E mesmo assim O cara não foi ligeiro pra me matar Vou te contar, hein Bom, a gente tá aí, pessoal Com oito pessoas em batalha Eita, nós Nossa, tem um tanque, mano Galera, eu não vou pra lá, não, mano Eu vou continuar aqui Porque eu sei que os caras tão pra lá Quero saber que tanque que é esse, mano São os últimos quatro players, galera Estamos aí Mais uma vez entre os sinalistas Minha mão tá escorregando Que é uma beleza aqui, rapaz Eu acho que se eu vim pra cá Talvez eu pegue eles pelas costas, hein Que eu acho que eles estão pra outro lado, hein, galera Mano, vai fechar aqui a minha esquerda, velho Eu tava pensando em avançar, hein Agora que eles estão se matando, eu vou Putz, é aqui, mano Campo livre já Vamos lá Ah Tenho quase certeza que o cara foi ali, mano Eu matei ou não? Galera, eu estou passando mal já, velho Não, 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 não Não, 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 não Não, eu não acredito, velho Eu não acredito, eu mosquei, galera Eu mosquei, mano, não O segundo lugar, não, velho Tudo menos o segundo lugar, mano Que mostra que eu pude ganhar E eu não ganhei por incapacidade Mano, eu vi o cara andando, moscando Embaixo de mim, velho Por que que eu não matei o cara? Ah, galera, é isso Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tamo junto Não consegui ganhar esse, mas fiquei em segundo lugar Tá bom Vamos melhorando aí no COD Tamo junto Até a próxima Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau